E aí, tudo bem com você? Fala aí com o pessoal que está acompanhando a gente pelo nosso 2Play, plataforma de conteúdo web que está bombando na internet e, claro, sempre contando com a sua participação. Mais um Papo do Casa, discutindo assuntos que mexem com o seu dia a dia. Vamos falar sobre saúde, viu? Antes de qualquer coisa, quero lembrar que pelo nosso Facebook, pela nossa plataforma 2Play, a sua interatividade é fundamental. Então, mande sua pergunta, mande seu comentário, faça o seu questionamento no assunto de hoje. Vamos falar sobre câncer de pele. Seja sincero comigo, usa protetor solar? Está preocupado com a saúde da sua pele? Tenho certeza que muita gente aí do outro lado respondeu que não. Por isso, a doutora Vivian Villara está com a gente aqui no nosso estúdio. para tirar todas as dúvidas e esclarecer os questionamentos de quem está em casa. Pelo seguinte, gente, o tema de hoje é importante porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, por ano, pelo menos 180 mil novos casos de câncer de pele são registrados aqui no Brasil. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. O que a gente atribui a esse aumento que está cada vez crescendo, esse número que está cada vez maior em todo o nosso país? Eu acho que, além da exposição solar, as pessoas começam a diagnosticar cada vez mais cedo os casos de câncer de pele. Antigamente, as pessoas não davam muita atenção, então eu acho que, além da exposição solar ser maior, a gente acaba registrando maior os diagnósticos e também eu acho que a radiação está aumentando. A informação também, que antes não chegava, agora todo mundo tem a informação, tem ali o que a gente fala que é o Dr. Google, né? Se por um lado é um perigo danado, mas por outro, às vezes pode despertar a atenção por uma consulta médica, por exemplo. Hoje a gente acaba fazendo o diagnóstico mais precoce porque as pessoas procuram os médicos precocemente. Antigamente, as pessoas não tinham tanta preocupação com algumas manchas no corpo, com algumas feridas. Hoje, já sai qualquer coisa, as pessoas já se preocupam mais. Acho que até as informações são mais explícitas, tem bastante campanha hoje a respeito de câncer de pele, então as pessoas acabam dando mais importância mesmo. Vamos falar, então, eu gosto de falar, vamos começar pelo começo, né? Quem está em casa, às vezes não sabe, acha que câncer de pele é uma coisa super distante, aquela velha máxima nunca vai acontecer comigo, nunca acontece na minha família, a gente sabe que não é bem assim. Quais são os primeiros sinais de que algo pode ter errado com a pele, de que pode, então, realmente indicar uma possibilidade de câncer de pele? Eu sempre peço para que as pessoas se examinem, eu até quando as pessoas vão no consultório, eu ensino as pessoas examinarem as suas próprias pintas num sentido macroscópico, que é uma coisa, uma visão geral. Então, a pessoa olha o corpo e vê uma das pintas acaba tendo uma relevância maior ou uma coloração mais escura do que as outras pintas, isso já chama atenção. Então, outra coisa é a simetria das pintas, umas pintas que são de formatos irregulares, tamanhos maiores do que 6 centímetros, e até o que é uma coisa que a gente sempre comenta é dos sintomas. Então, algumas pintas que coçam, que ardem, que sangram, isso também tem que ser uma coisa a ser chamada atenção. Tem ali algumas pessoas que têm aquelas verruguinhas, elas também podem indicar câncer de pele, ou normalmente ele se aflora de maneira como forma de uma pinta, realmente? Não, elas podem iniciar como uma úlcera ou como até uma verruga. Então, é muito difícil eu falar que as verrugas não podem ser um câncer de pele, porque às vezes ela está em um estágio mais avançado e ela pode se comportar como tal. Então, o ideal é que se você tem alguma lesão que sangra, ou que coce, ou que não cicatriza em até 15 dias, é importante procurar um especialista para ele fazer o diagnóstico. Por isso, você que está em casa, fique atento, meu amigo. Busque informação e busque também atendimento médico antes que seja tarde. Você não pode entrar para as estatísticas aí, afinal, com a saúde a gente não pode brincar. Doutora, tipos de câncer de pele. Existem vários, alguns mais amenos, se a gente pode chamar, e outros mais intensos. Quais são? Então, existem os cânceres de pele não melanoma e o melanoma, que é o mais perigoso, que é o que tem comprometimento sistêmico mesmo, pode dar metástase e tem um comprometimento maior, como até a morte. E os não melanomas, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Todos eles, diagnosticados precocemente, são tratados com cirurgia. E eles são completamente curáveis. Agora, mesmo o carcinoma basocelular quanto o espinocelular, que são os carcinomas mais tranquilos, se for diagnosticado mais tardiamente, tem muita repercussão para a sistêmica, para dentro do corpo. Chegou uma pergunta de uma internauta, a Joyce Soares. Ela pergunta o seguinte, trabalho, doutora, vendendo produtos na rua, faz trabalho externo. Ela fica sempre muito preocupada. Ela falou, tem alguma parte do corpo que a incidência de câncer de pele é maior? É, nas áreas expostas mesmo, nos braços, na região do rosto, inclusive até na perna, quem trabalha de saia ou de shorts, bermuda, é onde tiver a área exposta. Principalmente na região do rosto, eu acho. Acho que o rosto é mais incidente realmente, né? As pessoas, às vezes, muito preocupadas só com o rosto e esquecem de outras partes, né? A gente tem visto muito aqui no interior, pessoal, principalmente quem trabalha aí na rua, aqueles manguitos, né? Que são aqueles tecidos com proteção solar que acabam auxiliando. Eles têm realmente uma efetividade, doutora? Têm. Eles são, na verdade, o tecido, ele tem óxido de titânio no meio da fibra mesmo. Então, ele acaba tendo uma proteção solar. E existe hoje já marcas exclusivas desse tipo de vestimenta. Tem chapéu, tem camisa, tem roupa mesmo, né? Não só de piscina, mas roupa, camisa, vestidos sobre isso. Então, às vezes, quem se expõe muito ao sol, quem trabalha com essa, uma atividade de expor ao sol, seria interessante investir nesse tipo de vestimenta para me prevenir, né? Exatamente. Prevenção também, a gente pode afirmar que o filtro solar é o principal, é ser o ponto inicial da prevenção? Sim. Sim, você acaba tendo um bloqueio da radiação solar com filtro solar. Só que ele tem que ser reaplicado. Quem fica exposto ao sol, o ideal é ser reaplicado de três em três horas. Agora, quem, na verdade, trabalha em ambiente fechado, eu sempre indico que seja aplicado de manhã e, pelo menos, na hora do almoço, no meio da tarde. Porque você acaba saindo para almoçar ou você acaba tendo alguma atividade à tarde e também sai e se expõe ao sol, né? Proteção solar, a gente vê, chega lá na farmácia, tem uma infinidade de tipos, de níveis de proteção, alguns 15, 30, enfim. Esse nível de fator de proteção, ele realmente é o que indica na embalagem ou tem aquele mito que se falava no passado, ah, acima de 50, a proteção é a mesma? Não, é o seguinte, existem muitas marcas de protetores solares e existem muitos protetores solares que não são dermatologicamente testados. Então, eu acho que eu sempre falo que se você tiver um produto para investir mesmo, que invista num bom protetor solar, que tenha certificação pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que, na verdade, tenha sido feito os testes com ele para que ele realmente tenha naquela embalagem, que seja um fator 50 ou um fator 60 ou um fator 30, que realmente ele tenha essa especificação e também te proteja. Existiu muito essa história de que, acima de 30, a proteção solar era muito pequena, mas, na verdade, para quem já tem um problema de câncer de pele ou um problema de fotodano de exposição solar, o pouco que ela tem a mais já faz um benefício muito grande para ela. Porque, depois de duas horas de você passar o protetor solar 30, ele virou 15. Se você está passando um 100, ele virou 50. Então, você tem uma exposição solar e uma proteção maior. Mesmo com os filtros solares menores, se você for reaplicando, tudo bem. Agora, se não, melhor você passar com uma proteção maior porque ele já vai diminuindo a concentração dele. Até porque a gente não passa na quantidade certa. E qual seria a quantidade certa? Tem uns estudos que eles falam sobre uma colher de chá. Então, eles falam assim, meia colher de chá para a área do rosto e uma colher de chá para cada membro. Uma, perdão, colher de sopa. Então, meia colher de sopa é para o rosto, uma colher de sopa é para cada membro, uma colher de sopa é para o tronco e para cada perna, uma colher. Então, assim, ninguém passa isso, né? Então, por isso que é ideal você usar um filtro mais potente porque você já não passa a quantidade certa. Então, você já não tem aquela proteção que está descrito no rótulo. Então, dessa forma, você começa a se balancear um pouquinho. Flávia Genúcio está perguntando, doutora, os protetores solares, os filtros solares, específicos para o rosto, podem ser aplicados em outras partes do corpo ou não é indicado? Pode sim. Não tem problema. Não tem problema. Existem os protetores só para o corpo, porque você acaba tendo uma dispersão maior, então é mais pelo custo também, né? Mas não tem problema nenhum. Ela ainda emenda uma segunda pergunta. Ela fala que tem o hábito de usar bases e pós-compactos com fator de proteção. Eles são suficientes ou a senhora indica passar um filtro solar antes? Não, não são suficientes. Eles têm um fator de proteção muito pequeno. Às vezes tem 7, às vezes tem 15. É muito fraco. Não indico. Eu sempre peço para que a pessoa use um protetor com cor. Então, hoje no mercado já tem várias marcas. Então, ao invés de usar uma base com protetor, use um protetor com cor. Você está super bem protegida. E se caso não quer, use um protetor sem cor e aí passa sua base e seu filtro por cima. Não tem problema. Perdão, seu pó. O pó. Tem alguma forma de chegar lá? Por exemplo, eu sou leigo no assunto. Eu chego lá na farmácia, eu já escolhi uma marca que eu me adaptei, porque o meu rosto é muito oleoso, ela tem o efeito, o toque seco. Quem não tem uma marca específica, como que ela pode escolher? Tem alguma forma dela fazer ali uma pré-seleção ou realmente não tem como dar essa receita, varia de pessoa para pessoa? Na verdade, o protetor do rosto varia um pouco pelo fototipo, por cor da pessoa, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais morena, você consegue dar um protetor um pouquinho mais leve. Se a pessoa é um pouco mais branca, você tem que acabar dando um protetor um pouquinho mais forte. E depende da pele, se a pele é oleosa, a pele normal ou mista. Então, você vai ter que se adaptar um pouco. Mas caso as pessoas... O ideal seria ela procurar um especialista, um dermatologista, para que ele indique realmente o protetor para aquela pele. Mas se não, procura um que seja dermatologicamente testado. Porque pelo menos você tem certeza de que você está sendo protegida. Legal. Quero lançar um desafio para quem está em casa. Vou pedir para o pessoal das nossas redes sociais fixar aí nos comentários. O seguinte, quem está em casa, você que está me acompanhando, usa o filtro solar? Mas seja sincero. Usa da maneira correta, como a doutora falou, reaplicando aí nos intervalos corretos. Responde para a gente sim ou não e vai comentando ao longo da transmissão que eu quero saber como você está lidando com essa situação. Eu falo por mim, doutora, eu passo todos os dias quando eu saio de casa. Mas eu confesso que eu esqueço depois ao longo do dia. E eu quero emendar uma outra pergunta. A senhora está no estúdio, está vindo a grande quantidade de luz artificial. Essa luz artificial, ela tem algum impacto na pele quando o assunto é câncer de pele? Com o câncer de pele, ela tem pouco impacto, mas ela tem mais a respeito de mancha mesmo, mas não de câncer de pele. Então, tem do melasma, das manchas solares, até da melanose, você pode escurecer um pouquinho, mas de câncer de pele mesmo, não. Então, não é motivo de tanta preocupação assim. Sim. Eu levantei uma outra informação, doutora, até que o jornal O Globo publicou, sobre um estudo que foi divulgado no Reino Unido na semana passada, mostrando aí que o número de mortes por melanoma aumentou em países ricos quando o assunto, quando o paciente é homem. Ou seja, os homens estão morrendo mais do que as mulheres. Sem debater o estudo, que a gente não sabe a metodologia que foi usada, etc. Mas tem alguma relação entre gêneros, homens e mulheres? Ontem pode ter mais incidência de casos ou não tem uma relação direta sobre isso? Eu acredito que a relação que tenha, não de hereditariedade, mas é por conta que os homens trabalham mais expostos ao sol. Então, eu acredito que seja mais com relação a isso, mas não que seja mais genético mesmo do homem ou da mulher, que o homem tem mais câncer de pele por ser homem, nada disso. Eu acho que são os fatores ambientais que modificam isso um pouco. Emendando uma pergunta em relação a homens e mulheres, a gente sabe que, infelizmente, é um hábito dos homens de não procurar especialistas, de não procurar atendimento médico ou só procurar quando já chegou no ápice do problema. Isso realmente também existe quando o assunto é pele? As mulheres têm mais cuidados, têm mais preocupação com a proteção, com o cuidado com a pele do que os homens ou tem mudado muito isso? Tem mudado um pouco, mas ainda eu recebo muitas mulheres que levam os seus maridos para fazer avaliação de pinta, avaliação de alguma mancha. O homem é um pouco mais relapso com isso, acha que, na verdade, esses problemas são muito estéticos e não são tão de saúde, né? Mas aí, quando começa aquela lesão que não cicatriza ou aquela lesão que, na verdade, já está ficando mais escura do que o comum, aí a mulher, muitas vezes, leva o homem, porque o homem vai deixando. Interessante. Tem uma pergunta que chegou aqui pela nossa plataforma, só lembrando que quem está em casa pode participar, viu? Vai mandando para a gente aí a nossa interatividade. Ele é o Egberto Souza, não falou de qual cidade é, ele fala o seguinte, doutora, tenho algumas manchas na região da barba e uma delas é um pouco mais saliente, uma pinta um pouco mais saliente. Ele falou que várias vezes, fazendo o barbear, ele teve ferimentos em cima dessa pinta que acabou sangrando. Ele falou, isso de alguma forma pode ser perigoso ou até mesmo relacionado com o câncer de pele? É motivo de preocupação? Sim, porque você acaba irritando, você acaba tendo trauma naquela lesão repetitivo. O ideal seria ele procurar um dermatologista para avaliar se precisa ou não ser retirado. E como que é feita essa avaliação, doutora? Quem nunca fez uma avaliação dermatológica de pintas, é uma avaliação visual que os dermatologistas utilizam? Como que funciona? É, ou como é que a gente pratica, né? É. Na verdade, assim, a gente tira a roupa da pessoa, tira a roupa e fica só com as vestimentas íntimas e a gente examina o corpo todo da pessoa. Isso que é importante, não só o rosto, os braços, é examinar o corpo todo, inclusive pé, a sola do pé, a palma também, porque a maioria existe melanoma só, só do subiungueal, melanoma no pé, que é bem comum, então a gente tira toda a roupa e existe um equipamento que se chama dermatoscópio. Esse equipamento, ele aumenta 40 vezes a lesão. Então, existe tamanhos, né? Na verdade, equipamentos que aumentam mais ou menos, mas o dermatologista, a prática, a maioria deles usam esse equipamento e existe algumas coisas, algumas características nas pintas que nos levam a acreditar se ela é maligna ou benigna. Então, por isso que é muito importante, quem tem muitas pintas, o ideal é fazer esse exame pelo menos uma vez ao ano, que é a dermatoscopia. Esse exame, você acaba tendo hipóteses ou até suspeitando de lesões malignas e você pode acompanhar ou, na verdade, indicar uma cirurgia só pelo exame da dermatoscopia. Ou seja, é fundamental as mulheres fazerem o exame do toque, mas não tem que criar também esse hábito, né? De cuidar da pele também. Até porque um melanoma que é diagnosticado precocemente, ele é curado. E já o melanoma em estadios maiores, ele não é curado, né? Ou seja, tensão triplicada. Doutora, mais uma pergunta aqui, olha, deixa eu ver se... Na verdade, eu vou juntar de dois telespectadores, dois internautas que mandaram pra gente, porque os temas são semelhantes. Uma é a Cleide e a outra é a Solange. Elas falam que tem casos aí de câncer de pele na família, uma delas, a mãe tem câncer de pele e a outra, a avó tem câncer de pele. Os cuidados delas devem ser maiores do que de outras pessoas por conta da incidência familiar? Sim. Sim. A hereditariedade pelo carcinoma basocelular, espinocelar, até o melanoma existe, sim. Então, eu acho que elas têm que se preocupar no sentido já de se proteger, proteger os filhos e procurar um dermatologista pelo menos uma vez ao ano pra fazer a avaliação dermatoscópica. A gente tá chegando aí perto de um feriado, semana que vem tem um feriado, daqui a pouco começam as férias escolares, começam as férias escolares do fim do ano, tem muita gente pra praia, vai pra ranchos, etc. E no passado era muito comum a criançada ficar lá exposta ao sol o dia inteirinho, a gente brincava, né, vai sair torrado do sol. E tinham realmente as queimaduras de pele. Eu só tava comentando comigo nos bastidores que esse também é um problema muito grande, né? Sim, a maioria das vezes as pessoas que têm câncer de pele, elas já tiveram queimaduras no passado. Então, a gente tem que ficar bem de olho porque é a radiação ultravioleta B, que é o que na verdade tem a incidência de câncer de pele maior. Então, previna as suas crianças, tente que elas usem protetor, as que não gostam de usar protetor, coloque blusinhas, coloque chapéu e tenta evitar essas queimaduras porque essas queimaduras no futuro, elas podem desenvolver câncer de pele. Horário pra ficar exposto ao sol e o que deve fugir e não ficar em hipótese alguma? Quais são os mais recomendados? Entre as 10 da manhã até as 4 da tarde. Esqueça o sol. É! Não adianta que faz mal, né? É, ele tem maior exposição da ultravioleta B, né, nessa faixa de horário. E eu sempre falo, né, que na verdade hoje em dia as mulheres se preocupam bastante com isso. Os homens ainda não. Mas as mulheres se preocupam bastante com relação a isso. E as mulheres gostam muito de se bronzear, muitas delas, mas eu acho que isso daí no futuro que elas vão reconhecer o quanto foi de maléfico esse sol pra tua pele. Então, dizer que eu não tomo sol é mentira. Eu também tenho filho pequeno, a gente toma sol, fica todo mundo curtindo. Mas eu acho que se você já se proteger, se você já proteger as crianças, você já vai ter um ganho muito grande lá na frente. Legal. tem uma pergunta da Cecília. Ela fala sobre queimaduras provocadas por alimentos. Daqui a pouquinho a gente responde. Eu quero dar um recado pra você que tá em casa. Por quê, pessoal? Vem cá, Gabi. Coloca aqui pra gente. É bem a nossa diretora que tá nos ajudando. Por quê? Quem tá comigo? Tonzinho e Nina são os mascotes do nosso Teleton. Teleton que tá chegando agora no próximo fim de semana, dias 9 e 10, sexta e sábado. Já teve a oportunidade de conhecer o trabalho da CD, doutora? Como que? Já chegou algum momento da vida saber sobre o trabalho lindo que eles fazem lá? Mais ou menos. Mas vale a pena, viu? Porque é um trabalho realmente diferenciado. Quem tá em casa tem que conhecer, realmente pode acompanhar, porque é um trabalho seríssimo. e o SBT encabeça esse projeto há tantos anos que é a maratona do nosso... Maratona solidária, Maratona do Bem da CD. O Paulinho vai colocar pra gente os telefones pra doação que já estão abertos, viu? Você que tá em casa quer doar 5 reais? É só ligar lá no 0500 12345 015. Casa grande eu posso doar um pouquinho a mais. Tem condições de doar 20 reais. Será muito bem-vindo. 0500 12345 20. Quem quer doar 40 reais pode doar no 0500 12345. Casa grande acho que meu nível de solidariedade tá um pouco mais avançado. Vou ajudar com valores acima de 40 reais. Como é que eu faço? É só ligar lá no 0800 770 1231. Tem mais possibilidade também. Coloca pra gente Paulinho você pode doar via SMS. Não tem desculpa. Você envia a letra T para o número 28127 e faz todo o procedimento. Enfim, o trabalho é fundamental. A solidariedade é incrível. Os mascotes você também consegue ganhar dependendo do valor da sua doação. Por isso é importante participar. Independentemente, gente, se vai ter ou não o brinde que é a Nina e o Tonzinho a sua parte você deve fazer e isso é fundamental. ser solidário é bom demais, né doutora? Bom. Então participe, viu? Teleton 2018 agora nos dias 9 e 10 de novembro sempre na tela do SBT ou também pela internet onde quer que você esteja. Doutora, então retomando aqui a pergunta da Cecília ela fala o seguinte ela teve uma queimadura recente com limão na pele teve exposição falou que a mancha ficou bem escura e isso a tem preocupado. Ela falou que não é a primeira vez que ela tem queimaduras como essa porque ela gosta muito do sol, se divertir, etc. É um risco potencializado ou não tem uma relação direta? Não, não tem. Essas fitofotodermatose essas coisas de queimadura por alimentos não tem uma exposição direta ao câncer de pele mas ela acaba tendo uma pele mais sensibilizada e aí você acaba tendo se a pessoa já tem essa predisposição pode ser um fator agravante mas ela não tem uma relação direta completamente não. Temos aqui aumentando a reta final você que ainda não participou ainda quer participar vai fazendo como os telespectadores estão fazendo os internautas que estão mandando perguntas tratamento, doutora como é que funciona? Então assim eu fui ao médico diagnostiquei o caso de um melanoma enfim de um câncer de pele como que funciona o tratamento? Primeiro ele vai ser estadiado depende da da potencialidade dele mas na verdade ele é cirúrgico muitas vezes o câncer de pele então existe algumas algumas casos que a gente pode fazer crioterapia que é na verdade as lesões pré-câncer que a gente faz uma medicação que é o nitrogênio líquido e você acaba diminuindo essas lesões mas a maioria das vezes ele é cirúrgico. Então não tem alternativa como que é o pós-operatório quando é um caso cirúrgico tem que ter um cuidado ainda mais intenso claro obviamente que sim mas como que funciona esse pós-operatório? Depende do tamanho da lesão então muitas vezes esse exado tira a lesão e depois de mais ou menos uns 10 dias a pessoa acaba tendo que voltar à clínica e ela vai ter que ser afastada também depende do tamanho da lesão das suas atividades laboreais mas é um pós-operatório tranquilo na maioria das vezes e a partir daí você é visto qual o tamanho da lesão e qual a profundidade da lesão e depois disso é seguido para fazer um estadiamento para ver se teve um comprometimento maior sistêmico. A telespectadora internauta Marcia Clemente ela está pedindo para voltar no assunto dos protetores solares ela fala qual a indicação de um protetor solar para a pele oleosa bastante oleosa como que ela deve fazer esse critério de escolha para que a gente puder retomar esse assunto Na maioria das vezes nos próprios protetores solares eles vêm indicado pele oleosa o ideal eu sempre costumo indicar um protetor acima de 50 porque eu acho que na Europa já é um consenso o uso de protetor acima de 50 tanto que na maioria dos protetores europeus é 50 a mais que eles colocam então eu indico sempre protetor acima de 50 e você pode dar uma olhadinha na própria embalagem do protetor vejam que seja dermatologicamente testado e que seja para pele oleosa eles estão descritos na embalagem vamos abrir uma exceção a gente não fala marca pode ser alguma a gente não ganha para isso mas vamos abrir uma exceção tem algumas marcas que a senhora poderia citar até para ajudar aí a Márcia Clemente que está acompanhando eu acho que ideal dar uma olhadinha não quer se comprometer muito bom muito bom gente quem está em casa só lembrando que a gente está fazendo aqui um bate-papo tentando na reta final já dele sobre câncer de pele o número de casas no Brasil tem aumentado bastante e por isso esse bate-papo é fundamental doutora tem algum mito que muitas pessoas ainda continuam insistindo acreditando que o câncer de pele tem algum tipo de relação com algo que não existe enfim algum mito que é comum a gente ouvir falar quando o assunto é ou tratamento enfim ou diagnóstico do câncer de pele ou as pessoas já estão parando de acreditar aquelas correntes de whatsapp enfim aquelas informações que às vezes acabam sendo de serviço quando o assunto é tratamento de pele é eu acho que hoje já menos mas muitas pessoas ainda tem o mito de colocarem plantas na pele isso é muito comum passar um chá colocar planta para poder ver se cicatriza eu acho que assim hoje em dia a gente já tem menos casos com relação a isso mas acho que se você tiver alguma lesão alguma uma lesão que me cicatriza ou que tem algum sintoma o ideal é procurar um especialista mesmo antes de ficar tentando se medicar com as possibilidades que tem porque o diagnóstico precoce é sinônimo de cura então isso é muito importante quem está em casa tem que ter muito cuidado com o próprio corpo com a própria saúde e também orientar quem você ama uma doutora falou tem muitas mulheres que estão levando o marido e os pais para atendimento médico se o seu pai ou o seu marido seu namorado enfim torce um pouco do nariz quando o assunto é cuidado leva ele estenda a mão e mostra que o caminho é importante é fundamental para se ter saúde doutora passou rápido chegamos ao fim achamos que demoraria muito pelo contrário foi muito rápido que agradecer demais a sua participação aqui no nosso papo do casa espero ter ajudado com certeza ajudou obrigado pessoal que ficou em casa valeu demais valeu demais pela participação de todas algumas perguntas ficaram para trás porque o nosso programa já chegou ao fim mas lembrando que toda quarta-feira tem um bate-papo muito legal sempre contando com a sua interatividade aqui no nosso 2Play lembrando quem acompanha também está um pouco acordado nas madrugadas pode rever o nosso programa também no SBT interior ao longo das madrugadas de quarta para quinta-feira semana que vem eu volto e o nosso 2Play sempre com conteúdo exclusivo na internet feito para você valeu demais pela sua parceria um abraço para todo mundo tchau tchau tchau